Bom dia, quarto ano. Hoje é sexta-feira, dia 10 de nove de 2021. Pega aí, rapidinho, o teu caderno de matemática para a gente revisar aí o último conteúdo que a gente trabalhou, que foi medidas de tempo. Hoje a gente trabalha com o caderno, tá certo? Então pega aí teu caderno, já vai fazendo o nome da nossa escola, tá certo? Colocando a data de hoje e vamos aí iniciar mais um dia de aula, tá certo? Hoje é sexta-feira, dia 10 de nove de 2021, tá bom? Lembrando que a semana dos jogos é dia 20, 20 de setembro. Quem ainda não deu uma olhadinha no aplicativo, olha lá o aplicativo. Nós temos aí uma semana de jogos, tá certo? Dia 20 do nove começa os nossos jogos, tá certo? Vamos para mais uma aula de matemática. Nós estamos trabalhando medidas de tempo e aí a Fabiana vai colocar no quadro agora algumas questões relacionadas a medidas de tempo, tá certo? Vamos lá? E a Fabiana vai botar aqui, ó, tarefa de classe. Você aí no seu caderno, você coloca o nome da escola, tudo direitinho, tá certo? Número 1. Complete. Dois pontos com uma linha. Vamos lá? Vamos iniciar. Letra A. Marca o tempo. Quem é que marca o tempo? Letra B. Pode ter 28, 29, 30 ou 31 dias. O que é que pode ter? 28, 29, 30 ou 31 dias. O que faz parte do nosso tempo? Letra C. Período de 12 meses. E aí, qual o nome dado ao período de 12 meses? Certo? E a Fabiana sai o pouquinho da frente para que você possa aí copiar. E se você já sabe a resposta, você vai aí colocando. Essa atividade está relacionada à medida de tempo que a gente trabalhou a semana passada. Tá certo? E a Fabiana sai o pouquinho da frente para que vocês possam aí pausar o vídeo. Certo? E copiar. O que é que marca o tempo? Relógio. Tá certo? Aqui. Relógio. O que pode ser de 28, 29, 30 ou 31 dias? Mês. E aí, ó. Mês. Período de 12 meses. Isso é chamado de quem? Mando. E aí, a gente já respondeu. Númeral 1. Certo? Deixa a minha Fabiana apagar aqui. Está bem fracinho, não é isso? Relógio. Aqui, minha Fabiana vai colocar o 2. Vamos lá? Pula sempre uma linha, gente. Qual é o primeiro mês do ano? Vamos lá? Uma linha. Númeral 3. Vamos lá? Quantas horas? Quantas horas? a em um dia. E aí, você vai colocar também aqui. Certo? Pulou. Certo? Então, número 1. Complete. Marca o tempo. O relógio. Letra B. Pode ser. Pode ser. 28, 29, 30 ou 31 dias. É o mês. Letra C. Período de 12 meses. A gente diz que é o ano. Número 2. Qual é o primeiro mês do ano? E número 3. Quantas horas há em um dia? Certo? E a Fabiana vai apagar aqui, ó. Pra gente colocar agora o numeral 4. Vamos lá? O 4 a gente faz aqui. Uma década tem quantos anos? Quinto, o quesito. Bora ver? A semana tem tracinho dias. E a Fabiana sai um pouquinho da frente para que vocês possam aí copiar, até mesmo pausar o vídeo, tá certo? Para poder copiar. Vamos lá? Você vai pausar o vídeo para poder copiar a atividade. E a Fabiana vai apagar aqui a letra A, a letra B, tá certo? Já está aqui com a resposta. A letra C, período de 12 meses, é ano, ok? Agora a gente vai para o sexto quesito. Vamos lá? No sexto quesito, eu ainda vou responder. Quantos meses tem um semestre? E aí, do lado você coloca. Sétimo. Marque corretamente os pontos do maluco. Vamos lá? Número 2. Qual é o primeiro mês do ano? E aí você vai colocar qual é o primeiro mês do ano. Qual é o primeiro mês? Janeiro. Então, aqui, ó. Janeiro. Pronto? Já coloquei aqui a Fabiana. Certo? E aí eu vou precisar apagar o número 2. Ok? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Mineral 3. Quantas horas há em dia e aí você vai botar 24 horas, certo? Mais uma vez, tia Fabiana, sai da frente para que você possa copiar. Pronto, agora a tia Fabiana vai apagar aqui o 2, para a gente poder dar continuidade, certo, o 2 e o 3, pronto, marque corretamente, um século, 10 anos, 100 anos, um século tem, 10 anos, 100 anos ou mil anos, e aí você marca o x, certo, oitavo, o alvorinha, Desenho, um relógio, e ponteiro, Marcando Marcando Seis horas Você vai desenhar um relógio de ponteiro, Marcando, seis horas. Que relógio de ponteiro é esse, tia Fabiana? Aquele relógio que a gente vai fazer em círculo, tá certo? E a Fabiana vai ajudar vocês aqui, tá bom? Agora vamos lá, responder o quarto quesito. Uma década tem quantos anos? 10 anos Dez anos. Lembra quando a Fabiana falou? Que aqui, até na nossa sala de aula, tem alguns alunos que tem essa idade, uma década, então eu vou botar aqui 10. Quinto quesito, a semana tem quantos dias? Hã? 10 7 dias Lembrando que o primeiro dia da semana não é segunda, é domingo. Quantos meses tem um semestre? 6 6 vezes Então a gente já respondeu, certo? Copia direitinho para que a Fabiana poder apagar. E no sétimo quesito, marque corretamente. O século tem 10 anos, 100 anos ou mil anos? 100 anos 100 anos E aqui eu marco o X Pronto? Terminou aí, a gente vai desenhar um relógio, certo? Pra eu poder desenhar um relógio, é preciso que vocês terminem. Pra que a Fabiana poder apagar o quadro e eu poder desenhar um relógio, certo? Que a Fabiana vai sair da frente. E aí, vocês podem, quem tá em casa, pode pausar o vídeo. Pronto? E a Fabiana pode apagar o quarto e o quinto. Se puder, levanta a mão. O quarto e o quinto. Pronto? Se você tiver em casa aí, vamos desenhar um círculo bem corretamentezinho. Tem gente que tá até com o corretivo, mas o corretivo tá utilizando pra desenhar o círculo. Ó, vamos lá. O círculo do relógio, tá certo? Esse relógio aqui, a Fabiana, esse relógio, ele é de ponteiro. Deixa eu ver se eu vou ver se eu vou ver se eu vou ver se eu vou ver aqui. Aqui vai ficar o doce e aqui vai ficar o seis. Coloca o doce e o seis assim, ó. Que fique quase na mesma direção, ok? O pontinho no meio. Lembrando que o ponteiro pequeno marca a hora e o ponteiro grande marca os minutos. Não é isso? Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, ficou muito junto. Vamos refazer. Um, dois, três, quatro, cinco. Ok? Sete, oito, nove, dez, onze. Certo? Se eu pedir pra quem marcasse seis horas no ponteiro, no... Desculpa. No relógio de ponteiro. Pode ser seis horas da manhã ou dezoito horas da noite. Noite. Lembra quando a gente trabalhou isso? Horários da manhã, horários da tarde. Estão lembrados? Seis horas, seis horas da manhã. Bom dia, seis horas da manhã. Quando a gente diz dezoito horas, ainda é tarde. Boa tarde, chegando aí pra noite. Ponteiro pequeno indica a hora. Ponteiro grande indica os minutos. Quando ele chega no doze, quer dizer que ele completou uma hora. Então, aqui ele é seis horas. Correto? Então, aqui eu tenho seis horas. Ponteiro pequeno indica a hora. Ponteiro grande indica os minutos. Minutos. A gente não pode esquecer disso. No relógio de ponteiro, aqui como que a Fabiana colocou, eu disse seis horas. Mas aí eu disse que era da manhã, que era da tarde, não foi? Eu só disse que era seis horas. Correto? Correto. 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 Então, nossa aula de hoje, de sexta-feira, foi uma revisão sobre medidas do tempo. Nós trabalhamos aí. Nós trabalhamos aí o relógio. Trabalhamos aí o dia da semana. Trabalhamos os meses do ano. Nós trabalhamos também a questão do século, da década. Tá certo, meus amores? Hoje é sexta-feira, hoje é dia 10, 10 de novembro de 2021, 10 de setembro. Segunda-feira a gente está de volta, tá certo? Nós estamos de volta aí com nossas aulas, tá bom? Depois desse feriadão que a gente voltou na quarta-feira, hoje, sexta-feira, dia 10 de novembro de 2021. Beijo pra todo mundo e segunda-feira a gente está de volta, tá bom? Os nossos jogos é dia 20, lembrando, os nossos jogos é dia 20 e dia 18 a gente tem um encontro na nossa escola. Beijo pra todo mundo e bom final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau!